Abertura 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 Bahia Abertura Abertura 거� Ferro Uma electrical 9º direita cruza 9º direita, mantém 10º esquerda, Z01 10º direita cruza 9º direita, mantém 10º esquerda, Z01 10º direita cruza 9º esquerda, o VEN 0505, dá os 8 de�ados 104 7801, Charlie Charlie, mantém a posição antes da barra de parar 0-0-1, Narim, mantém a 9-3 0-3-2-7-7, pouso utilizado, 9-3-7-0-4-0-2-1 2,3-2-7-0-1, Narim, mantém a 9-3-2-7-0-1 0-3-2-0-8, Narim, 피부acts a tunnel, 10-3-2-7-0-4-0-2-7-0-4-0-4-0-2-7-0-4-0-0-1 10-3-2-0-8-0-1, Prisione embaixo, pesada em frente, 10-3-2-7-0-4-0-5-0-4-0-3-0-4-0-4-0-4-0. Obrigado. 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 Obrigado.